Todo sonho torna-se uma história, toda história, se você acreditar, torna-se realidade. Era uma vez, um antes e depois jamais visto. Bora pro lado! Um dos projetos mais incríveis e mais difíceis que nós já realizamos. Um muro de pedra, um corte, a água não vai passar por cima, ela vai passar por dentro desse corte. Aqui vai ficar animal. Então, além do lago, a gente vai ter uma corredeira, um jardim clássico. Isso aqui vai ficar lindo. Lindo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Nosso desafio aqui foi transformar praticamente a casa inteira, aqui era um asfalto, então a gente fez esses muros de pedra, fizemos essa entrada, essa escadaria com esses canteiros em rocha, em bolão, fizemos esse movimento com esses filodendros, o canteiro de rosas. E você vem subindo nesse pátio clássico, combinando com a arquitetura, um pátio de oliveiras com água pantos. Aqui no centro a gente tem esse lago formal emoldurado com pedras e as plantas aquáticas, linféias e vales lérias, que deságua no lago pra nado, também com a parede de pedra. Ali a água transborda do espelho d'água pra lá, naquele rasguinho que a gente fez no meio do muro. O paisagismo ainda é jovem, aqui a gente usou a gel zoisa, né, da Itograça, a mesma que usou lá no sítio. Fizemos esse canteiro com samambaias, capins, texas verde, rubro, e aí a gente veio trabalhando as bromélias fireballs, vai dar um contraste bem bacana. Imagine quando tiver tudo pronto. O lago nasce ali em cima, numa cascata que passa por baixo da rua e deságua ali. O lago nasce ali em cima, numa cascata que passa por baixo da rua. O lago nasce ali em cima, numa cascata que passa por baixo da rua. O lago nasce ali em cima, numa cascata que passa por baixo da rua. O lago nasce ali em cima, numa cascata que passa por baixo da rua. O a enguí de uma cascata,stillothée tudo o seu lado. O lago nasce ali em cima, numa cascata que passa por baixo da rua. Tchau, tchau.